Fala que entendi errado Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito uma louca paixão Fala que ainda me ama e não vem ninguém sem o meu coração Fala eu vou entender que bateu solidão que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir de você E ainda me quer Que foi um mal entendido entre um homem e uma mulher Seu mal sabe Fala que eu entendi errado que não teve a intenção de terminar Fala que fui sem querer fui da boca pra fora um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito uma louca paixão Fala que ainda me ama e não vem ninguém sem o meu coração Fala eu vou entender que bateu solidão que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir de você E ainda me quer Que foi um mal entendido entre um homem e uma mulher Fala que ainda me ama e não vem ninguém sem 1946 Fala que ainda me dá E não vem ninguém semelhança Preciso ouvir de você, e ainda me crer, foi um mal entendido, entre um homem e uma mulher. Tão longe de você, mas eu vou voltar, ó meu amor, não se esqueça de mim. Eu quis ficar, tão perto de você, e não sair, mas a vida quis assim. Não tarda o sol, vai iluminar o nosso amor, e a saudade vai ter fim. E eu vou cantar, nossa canção de amor, e vai ser tudo de bom. E a gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. E a gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. Tão longe de você, mas eu vou voltar, ó meu amor, não se esqueça de mim. Eu quis ficar, tão perto de você, e não sair, mas a vida quis assim. Não tarda o sol, vai iluminar o nosso amor, e a saudade vai ter fim. E eu vou cantar, nossa canção de amor, e vai ser tudo de bom. E a gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. E a gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. E a gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. E a gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. E a gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. E a gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. A gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. A gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim. E a gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim. E aí, no meu carrão, vamos sair, tem Silvano, todo mundo vai curtir. A gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. A gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim. A gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. A gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. A gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim. A gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. A gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. A gente vai fazer o carnaval, com alegria e amor sem fim. O carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. O carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. O carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. O carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. O carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. O carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. O carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. O carnaval, com alegria e amor sem fim, ó meu anjo bom, quero você, perto de mim. Na quebrada da maré O Lelé O Lelé O Lelé Plutuando pelo céu Da tua boca Deseja Deusa de Itamaracá Me chama Que eu vou Plutuando pelo céu Que coisa louca Plutuando pelo céu Na tua boca Silvão Salles O cantor apaixonado Tô no celular Falando de um bar Bebitoras pra poder encarar Vejo um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Mas não abre a porta nem tem celular Então só tem o jeito dela me escutar Vai louco Vai louco Tô Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela Loco tô Só quero mais um beijo Música Tô no celular Falando de um bar Bebitoras pra poder encarar Vejo um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Mas não abre a porta nem tem celular Então só tem o jeito dela me escutar Vai louco Tô Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Com saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela Loco tô Só quero mais um beijo Vai louco tô Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Diga por favor Diga por favor Diga por favor Só quero mais um beijo Diz pra ela, louco, tô Só quero mais um beijo Pare, pare e pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos Admita que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo e seu corpo, ai que tesão Minha boca e tua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel Me liga em seus olhos, azul cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu melhor troféu Oh, 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 oh Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Pare, pare e pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos Admita que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo e seu corpo, ai que tesão Minha boca e tua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel Me liga em seus olhos, azul cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu melhor troféu Oh, 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 oh Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Silvano Salles, o cantor apaixonado Essa vai, pra quem está apaixonado Simora! Quando você me deixou, a minha vida desabou Quando você me deixou, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Feito criança, o medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Quando você me deixou, a minha vida desabou Quando você me deixou, a meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Feito criança, o medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Música Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na dela, sabe seu potencial Que mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Já não sei bem o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge e depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge e depois a gente vê Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na dela, sabe seu potencial Que mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Já não sei bem o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge e depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge e depois a gente vê Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esse é o mais um sucesso de Silvano Salles, o cantor apaixonado Eu não posso resistir os seus olhos, batendo com os meus Já percebeu? Era lindo que a gente sentia um pelo outro Era verdadeiro agora que o tempo passou Você quer fugir da minha paixão É amor Isso é paixão É amor No coração É amor É amor Isso é paixão É amor É amor No coração Eu estava simplesmente sozinho, sem ninguém Você chegou com um sorriso tão lindo no rosto Falando de amor Falando de amor Inconquistou Falando de amor Inconquistou Falando de amor É amor É amor É amor Isso é paixão É amor É amor No coração Eu estava simplesmente sozinho, sem ninguém Você chegou com um sorriso, sem ninguém Você chegou com um sorriso tão lindo no rosto Falando de amor Falando de amor Falando de amor Me conquistou Falando de amor É amor É amor É amor É amor Isso é paixão É amor É amor No coração É amor É amor Isso é paixão É amor É amor É amor No coração Silvano Salles O cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Eu não sei porquê a vida me maltrata assim Se o meu único erro foi amar demais Eu sei que você nunca acreditou no amor Mas não é tarde, há tempo de recomeçar Esqueça sua história, esqueça seu passado Vem ficar do meu lado É você que eu amo É você que eu preciso Vem ficar Eu que sempre acreditei No amor E pra sempre vou te amar Esqueça sua história, esqueça seu passado Vem ficar do meu lado É você que eu amo É você que eu preciso Vem ficar comigo Eu não sei porquê a vida me maltrata assim Se o meu único erro foi amar demais Eu sei que você nunca acreditou no amor Mas não é tarde, há tempo de recomeçar Esqueça sua história, esqueça seu passado Vem ficar do meu lado É você que eu preciso É você que eu preciso É você que eu preciso Vem ficar Vem ficar comigo Vem ficar comigo Esqueça sua história, esqueça seu passado Vem ficar do meu lado Vem ficar do meu lado É você que eu amo É você que eu preciso Vem ficar comigo Vem ficar do meu lado 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 Não posso demorar Tô numa ligação Ana Vem correndo me encontrar Alô amor Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Hoje estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tô numa ligação urbana Tô ouvindo me encontrar Eu tô louco pra te amar Vem correndo me encontrar Eu tô louco pra te amar Vem correndo me encontrar Silvano Salles, o cantor apaixonado Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou morrer E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chego até medo do futuro E da solidão Que minha porta bate E eu Não estava tanto de você Não estava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra E sonho e vejo este passado E na parede do meu quarto Lá ainda está O seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você 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 Olha amor, não faz assim, tem pena de mim, não me deixe Eu não sei o que fazer, se eu te perder, se é paixão, vem O que fiz não quis te macular, sem mais uma chance de te amar Se eu errei, se eu errei, não vou mais errar Solidão parece um vazio, sei que meu peito está ferido Eu não sei, eu não sei, viver sem você Meu amor é você, minha paixão é você Meu amor é você, minha paixão é você Olha amor, não faz assim, tem pena de mim, não me deixe Eu não sei, o que fazer, se eu te perder, se é paixão, vem O que fiz não quis te macular, sem mais uma chance de te amar Se eu errei, se eu errei, não vou mais errar Solidão parece um vazio, sei que meu peito está ferido Eu não sei, eu não sei, viver sem você Meu amor é você, minha paixão é 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 você Música Silvano Salles, o cantor apaixonado Choram as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido, choro as rosas Chora minha alma, como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro, chora minha alma Lágrimas, me invade meu coração, lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas, porque não quero estar aqui Sem seu perfume, porque já sei que te perdi E entre outras coisas, eu choro por ti Falta seu cheiro, que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça Vá demais, que invade meu coração Vá demais, palavras da alma Vá demais, a pura linguagem do amor Choram as rosas, porque não quero estar aqui Sem seu perfume, porque já sei que te perdi E entre outras coisas, eu choro por ti Choram as rosas, porque não quero estar aqui Sem seu perfume, porque já sei que te perdi E entre outras coisas, eu choro por ti Eu choro por ti Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz Agora Não, não vá Vem embora não Não vá embora não Você É mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava Baby Você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Sou feliz Agora Não, não vá Vem embora não Não vá embora não Vou morrer de saudade Não, não vá Embora 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 O cara que pensa em você toda hora E quantos segundos se você demora Que está todo mundo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você No meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarre em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Você ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Depois do amor você se deita em seu peito Que acaricia os cabelos Que fala de amor Que fala outras coisas que causam calor Mas ainda você acorda feliz Um sorriso que diz Um sorriso que diz Um sorriso que diz Que te faz feliz Que te faz feliz Que te adora Enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro quando você me envia Te beija na boca Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Silvão Salles O cantor apaixonado Eu não quero só ficar Quero mais que aventura Dividir com você Uma história de amor Mas você não se importa Com a minha paixão Não leva a sério o meu coração Será que você não percebe Que eu estou apaixonado Será que não vê nos meus beijos Que eu quero você do meu lado Fica por ficar eu não quero Fica por ficar eu não quero Beijar por beijar Beijar por beijar eu tô fora Menina vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Será que você não percebe Que eu estou apaixonado Ficar por ficar eu não quero Será que você não percebe E se acho que você não percebe Que eu tô apaixonado Fica por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Fica por ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Vê se não pisa na bola Sedução, pode fazer mal pro coração Pode despertar uma ilusão e fazer sofrer Me entreguei, confiei no seu amor Juro que me dediquei, você nem ligou Seduziu, mas não quis se envolver Nunca me levou a sério, então eu resolvi te esquecer, te esquecer Mais depois, algo me sofrerendeu Uma lágrima caiu dos seus olhos quando eu disse adeus Olhar nos olhos e diz que então me quer Olhar nos olhos e diz Se o coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz Se o coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz Me entreguei, confiei no seu amor Juro que me dediquei, você nem ligou Seduziu Seduziu, mas não quis se envolver Nunca me levou a sério, então eu resolvi te esquecer, te esquecer Mas depois Mas depois, algo me sofrerendeu Uma lágrima caiu dos seus olhos quando eu te disse adeus Me olha nos olhos e diz que então me quer Olhar nos olhos e diz Se o coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz Se o coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz Ai, 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 onde eu estava com minha cabeça Quando eu disse por favor esqueça Eu não te quero mais Ai, 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 nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei Você chorou demais Ai, 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 hoje eu vou lhe contar a verdade Não pensei que a felicidade estivesse tão perto assim Hoje eu sei descobrir a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando tive você junto a mim Hoje você está feliz, eu sei Alguém te dar o amor que eu neguei Hoje que chora, sou eu Hoje o prato é meu Onde foi que eu errei? Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa, perdão, eu assumo que não Cuidei bem de nós dois Ai, 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 onde eu estava com minha cabeça Quando eu disse por favor esqueça Eu não te quero mais Ai, 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 nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei Você chorou demais Ai, 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 hoje eu vou lhe contar a verdade Não pensei que a felicidade estivesse tão perto assim Hoje eu sei descobrir a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você está feliz, eu sei Alguém te dar o amor que eu neguei Hoje quem chora, sou eu Hoje o prato é meu Onde foi que eu errei? Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa, perdão, eu assumo que não Cuidei bem de nós dois Hoje você está feliz, eu sei Alguém te dar o amor que eu neguei Hoje quem chora, sou eu Hoje quem chora, sou eu Hoje o prato é meu Onde foi que eu errei? Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa, perdão, eu assumo que não Cuidei bem de nós dois Contatos para show 7133770778 e 91327822 Peguei no seu cabelo, você disse que ficou louca Vendo o ouvidinho, vou beijar a sua boca Você piscou pra mim, dizendo estou acompanhada E cara do seu lado, olhando sem perder nada Era ele virar e você me olhar pra gente combinar Um sinal disfarçado com gosto, safado gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego Peguei no seu cabelo, você disse que ficou louca Vendo o ouvidinho, vou beijar a sua boca Você piscou pra mim, dizendo estou acompanhada Cara do seu lado, olhando sem beber nada Era ele virar e você me olhar pra gente combinar Um sinal disfarçado com gosto, safado gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Se eu te pego, se eu te pego, se eu te beijo Voa minha ave, voa sem parar Viaja pra longe, encontrarei algum lugar E permaneço em ti, como sempre fui Mas me sinto e mais fiel Mesmo só se eu sei que estás perto de mim Quando um bicho olhou pro céu Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Anjo, meu tão amado anjo Vem, sei que estás E eu dobrando o sono E te acordar Para os teus olhos ver uma vez mais O verdadeiro amor espera Uma vez mais Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Anjo, meu tão amado anjo Vem, sei que estás E eu dobrando o sono E te acordar Para os teus olhos ver uma vez mais O verdadeiro amor espera Uma vez mais Quando eu te vi Quando eu te vi Meu sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi Meu sonho aconteceu Quando eu te vi Quando eu te vi Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Sou o cantor O cantor apaixonado O cantor apaixonado Deixa eu te vi Deixa eu entrar Deixa eu entrar Dentro do seu coração Descobrir Descobrir Pouco a pouco A paixão Tenta Me sentir Enquanto eu sinto você Dessa vez É amor É pra valer Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer Você de mim não sai Minha vida sem você Não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer Você de mim não sai Minha vida sem você Não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer Você de mim não sai Minha vida sem você Não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer Você de mim não sai Minha vida sem você Não tem jeito Eu não aguento mais Você de mim não sai Quando a saudade aperta Pega o telefone e vem falar comigo Não tem jeito que eu não consigo Ficar longe de você Olha nos meus olhos Veja minha boca Tá ficando louca Doida de desejo Toca a minha pele Que eu te deixo tonta Tava com saudade Vem ficar comigo Quando você chega perto de mim Seu coração acelerado Eu te quero aqui comigo Pra sempre do meu lado Quando a saudade aperta Pega o telefone e vem falar comigo Falar de um jeito que eu não consigo Ficar longe de você Esse coração me vê te acelerado Toda vez que você chega do meu lado É demais, pode crer Minha vida é você Tudo a ver Olha nos meus olhos Veja minha boca Tá ficando louca Tá ficando louca Tá ficando louca Doida de desejo Toca a minha pele Que eu te deixo tonta Tava com saudade Vem ficar comigo Quando você chega perto de mim Seu coração acelerado Eu te quero aqui comigo Tá sempre do meu lado Tava com saudade Pega o telefone e vem falar comigo Falar de um jeito que eu não consigo Ficar longe de você Esse coração me vê te acelerado Toda vez que você chega do meu lado É demais, pode crer Minha vida é você Tudo a ver Tava com saudade Pega o telefone e vem falar comigo Pega o telefone e vem falar comigo Falar de um jeito que eu não consigo Ficar longe de você Nesse coração me vê te acelerado Toda vez que você chega do meu lado É demais, pode crer Minha vida é você Tudo a ver É demais, pode crer Música Gatinha raçanhada Cê tá querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha raçanhada Cê tá querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer Vem, aumenta o som E bota pra fritar E ela já tá louca Louca pra dançar Vem, aumenta o som E deixa acontecer Tô curtindo parado Vendo ela mexer Tô bebendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá pirada Tô bebendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá pirada Gatinha raçanhada Cê tá querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha raçanhada Cê tá querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer Vem, aumenta o som E bota pra fritar E ela já tá louca Louca pra dançar Vem, aumenta o som E deixa acontecer Tô curtindo parado Vendo ela mexer Tô bebendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá pirada Tô bebendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá pirada Gatinha raçanhada Gatinha raçanhada Cê tá querendo o que? Eu quero mexer Se inscreva. Se inscreva. Chuva de paixão, pois é um cobertor, eu fiz de tudo pra te seduzir, dei a minha rede pra você dormir. Mas eu acordei e caí na real, vi que era um sonho, amor de carnaval, andorinha que voou do meu quintal. Acordei a tempo de me proteger, utopia que me leva pra você, dou a minha vida pra te esquecer. Mas eu não sei que as coisas vão ficar assim, só sei que cada dia eu fico mais afim. Contar de sonho do coração, amor virando solidão dentro de mim. Eu já nem sei se peço pra você ficar, mas se partir eu sei que vou te procurar. Esqueço as vezes da razão e escancar o coração pra você entrar. Já dizia o ditado, quando a cabeça não pensa o corpo paga o pecado. Se inscreva. Acreditei demais naquele amor, dei minha vida pra ficar com ela. Eu fui promessa, fui o mel da flor Suva de paixão, fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei-lhe a minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real E que era um sonho, amor de carnaval Andorinha que voou do meu quintal Acordei há tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Toma minha vida pra te esquecer Mas eu não sei que as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Montar de sonho do coração, amor virando solidão Dentro de mim Eu já lhe sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço as vezes da razão E escancar o coração pra você entrar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa o corpo paga o pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa o corpo paga o pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa o corpo paga o pecado Já dizia o ditado Tchau, tchau. Música Quero sentir no seu corpo Com um abraço forte E no teu olhar A vontade de viver Quero sentir no seu corpo Com um abraço forte E no teu olhar A vontade de viver Sei que queres nesse momento Eu te amei e esperei tanto Com você Oh, meu encanto Sei que queres nesse momento Eu te amei e esperei tanto Com você Oh, meu encanto Ei, naná, naná Ei, naná, naná Ei, naná, naná Ei, naná, naná Eu vivo num mundo de sonhos Querendo alguém pra me amar Viver desse jeito assim Ih, baby, não dá Eu vivo num mundo de sonhos Eu vivo num mundo de sonhos Querendo alguém pra me amar Viver desse jeito assim Ih, baby, não dá Ei, naná, naná Ei, naná, naná Ei, naná, naná Ei, naná, naná Música Eu vivo num mundo de sonhos, querendo alguém pra me amar Viver desse jeito assim, vem e não dá Eu vivo num mundo de sonhos, querendo alguém pra me amar Viver desse jeito assim, vem e não dá Ei, na, 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 na Ei, na, 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 na Ei, na, na, na Ei, na, na, na Música De Land Rover é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da figurina De Land Rover é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da figurina Botou um ponto, cês bebendo igual um pagodinho Peguei na firma, os donos nem sabem que eu estou curtindo Corneta tá torando, grave empurrando tudo Tuito e balanceado, as meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo A Silvano Sala está chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo A Silvano Sala está chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete De Land Rover é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da figurina De Land Rover é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da figurina Botou um ponto, cês bebendo igual um pagodinho Peguei na firma, estourou, nem sabe que eu estou curtindo Torneta tá torando o grave, empurrando tudo Tu e te balanceado, as meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo A Silvana no sala está chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo A Silvana no sala está chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem um acolchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem um acolchonete De Land Rover é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De Land Rover é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De Land Rover é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De Land Rover é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina Já ensinei Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV, eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo que um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV, eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo que um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Eu tenho em casa Lembra da nossa foto na parede Nós dois juntinho no balanço da rede Contemplando estrelas e o brilho do mar Sobre a luz do luar Momentos tristes, momentos felizes Marcaram nossa trajetória E ficaram aguardados sempre na memória Acabou o nosso amor e ficou a nossa história Nunca vou apagar Os momentos lindos que a gente passou O calor intenso desse nosso amor Porque esse flashback vai me ajudar Vamos aproveitar Tão e cariço como a recaída Cada um de nós já tem a sua vida Foi muito bom matar essa saudade Vai, vai, adeus, voltar pra realidade Põe os pés no chão e siga seu caminho Me deixa que tô bem melhor sozinho Sabe que não dá certo a nossa relação A gente só se perde em cima de um colchão Nunca vou apagar Os momentos lindos que a gente passou O calor intenso desse nosso amor Porque esse flashback vai me ajudar Vamos aproveitar Tão e cariço como a recaída Cada um de nós já tem a sua vida Foi muito bom matar essa saudade Vai, vai, adeus, voltar pra realidade Põe os pés no chão e siga seu caminho Me deixa que tô bem melhor sozinho Sabe que não dá certo a nossa relação A gente só se perde em cima de um colchão A gente só se perde em cima de um colchão Não e cariço como a recaída Cada um de nós já tem a sua vida Foi muito bom matar essa saudade Vai, vai, adeus, voltar pra realidade Põe os pés no chão e siga seu caminho Deixa que tô bem melhor sozinho Sabe que não dá certo a nossa relação A gente só se perde em cima de um colchão Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Ela tem um jeito de andar, sopra o vento, sopra o vento Seu cabelo esconde o seu olhar, sopra o vento, sopra o vento Eu me lembro da primeira vez, eu sempre vou lembrar Vinha contra o tempo na beira do mar Ela vive só de alojona, sopra o vento, sopra o vento Chama o sol que dança o ar, sopra o vento, sopra o vento Ela sempre jura que talvez, um dia vai voltar Do seu movimento lento de chegar Música Fiz uma canção só pra lembrar, sopra o vento, sopra o vento Tudo que eu quero está no ar, sopra o vento, sopra o vento Tenho um segredo e vou dizer Que ela sabe amar Assim como o vento sabe ver Música Fiz uma canção só pra ler Música Fiz uma canção só pra ler Música 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 Silvano Salles Música Música Acreditei Música 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 Quero te encontrar Música 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 Por isso então dame tua mão Por isso então dame tua mão Por isso então dame tua mão Dará, dará, oh 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 infections are Oh oh yeah Dará, dará, oh oh infections are Silvan Salles, o cantor, apaixonado Eu te quero aqui Vem grudar em mim Por isso então dá-me tua mão Por isso então dá-me tua mão Por isso então dá-me tua dor Por isso então dá-me tua mão Por isso então dá-me tua mão Por isso então dá-me tua mão Oh my love you, oh my nidio Meu coração só quer lhe amar Oh my love you, oh my nidio E só quer saber de andar colado Oh my love you, oh my nidio Meu coração só quer lhe amar Oh my love you, oh my nidio Só quer saber, né Ta, 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 ta Tchau, tchau, tchau Silvano Salles, o cantor apaixonado Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais Pra você Mas tem que ser assim Vai ser de coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Tem que ser assim Seu meu coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Tem que ser assim Seu meu coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Tem que ser assim Seu meu coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Mas tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Tem que ser assim Seu meu coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Música Tome amor, cada vez que a gente se encontra Tome amor, nosso love é massa, a gente é pronta Tome amor, a galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí São Paulo Salles, cantor apaixonado Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu Dois adolescentes descobrindo o amor, olha no que deu Já faz dezoito anos, já somos de maior Junto fizemos planos, pra não ficar só Tome amor, cada vez que a gente se encontra Tome amor, nosso love é massa, a gente é pronta Tome amor, a galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Tome amor, cada vez que a gente se encontra Tome amor, nosso love é massa, a gente é pronta Tome amor, a galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu Dois adolescentes descobrindo o amor, olha no que deu Já faz dezoito anos, já somos de maior Junto fizemos planos, pra não ficar só Tome amor, cada vez que a gente se encontra Tome amor, nosso love é massa, a gente é pronta Tome amor, a galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Tome amor, cada vez que a gente se encontra Tome amor, nosso love é massa, a gente é pronta Tome amor, a galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Tome amor, cada vez que a gente se encontra Tome amor, nosso love é massa, a gente é pronta Tome amor, a galera comenta, mas a gente nem aí Tome amor, a galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Tome amor, a galera comenta, mas a gente nem aí Tome amor, a galera comenta, mas a gente tem aí Tome amor, a galera comenta, mas a gente nem aí